O Boiadeiro vai pelas estradas Lembrando sempre alguém que tanto ama Olha o retrato da cabocla amada E a saudade no seu peito inflama Vendo a poeira que do chão levanta Lembra seu rancho que está tão distante Para matar a saudade ele canta Depois repica forte o seu berrante Grita o baqueira, o meu, eu é engoiada Apresso os passos, peço pra vocês Já não suporta a saudade da nada Estou sentindo já faz mais de mês Lá na pousada quando a tarde desce Na linda hora da Ave Maria O Boiadeiro reza uma prece Pedindo a Deus que o guarde no outro dia Quando escurece deita em sua espera Porque amanhã tem que seguir avante É madrugada quando abre a porteira Canta de novo e toca o seu berrante Grita o baqueira, o meu, eu é engoiada Apresso os passos, peço pra vocês Já não suporta a saudade da nada Estou sentindo já faz mais de mês Depois de tantos dias no estradão Ele avista longe seu ranchinho Sua cabocla lhe acenando a mão Vem esperar na curva do caminho Quando está perto o boiadeiro adianta Para abraçá-la e beijar bastante Com alegria depois ele canta E a caboclinha repica o berrante Grita o baqueira, o meu, eu é engoiada Não tenho mais a pressa de chegar Já estou matando a saudade da nada E tantas vezes tento me matar